E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Westland galera Esse jogo fenomenal aí galera e vamos com tudo aqui Que o objetivo de hoje galera é construir essa brincadeira aqui galera Finalizar na verdade essa brincadeira aqui pra gente conseguir novas armas aí tá no jogo Que vai ser top tá, mas antes eu gostaria de pedir o like de vocês beleza A inscrição de quem não for inscrito que marca o sininho E uma coisa muito importante aí que agora eu quero ver quem tá fechadão com o Tubarão galera Aí embaixo na descrição o primeiro link é o canal 2 Eu preciso muito do apoio de vocês galera Eu preciso chegar a mil inscritos e quatro mil horas assistidas Pra poder na verdade oficializar o canal né galera Pra poder monetizar ele beleza Então tá aí ó, corre lá, se inscreve no canal, marca aquele sininho lá Pra receber as notificações também beleza E assiste os vídeos deixando o like beleza Posso contar com a opinião de vocês, bota aí hashtag apoio Valeu, tamo junto aí galera, vamos lá É terreno para pombal galera Que a gente precisa aqui, sucata A gente precisa de cinta de couro Cinco Essa argolinha aqui, aner de metade, a gente precisa de cinco E fio a gente precisa de dois Cinco, cinco, cinco e dois Então galera, vamos começar a procurar aqui galera Ó, argolinha aqui ó Sucata Fio É couro, é couro né Fiquei na dúvida agora É couro galera, beleza Vamos jogar pra lá Show Show de bola Demorei até pra fazer isso aqui tá galera Essa aqui é uma das coisas mais importantes no jogo Olha isso galera Finalizamos O terreno para pombal galera Essa parada aqui é pombo Pombal construído Agora você pode receber notícias sobre onde Encontrar o vendedor viajante galera Aí já Ah moleque Aí sim a parada ficou top galera A parada ficou top mesmo Vamos jogar pra lá Vamos jogar pra lá Jogar pra lá E jogar pra lá galera Olha aqui as paradinhas que eu tô aqui galera As paradinhas que eu tô aqui Olha minha roupa Tá zoada minha roupa Mas vamos com essa roupa aqui mesmo Essa daqui é boladona Essa daqui a gente vai precisar Tá galera Vamos com essa roupa aqui mesmo Deixa eu ver Eu tô com milho ali E eu tô com um negócio de beber água aqui Tá galera Vambora agora aqui galera Subiu nosso XP Buscar itens Tá galera Buscar itens E eu quero ver se eu consigo o vendedor aqui Tá galera Eu quero juntar uns caixotes aqui Não sei como é que faz Eu não fui ainda ó Ó evento Comerciante Entrou em contato Ele deve ter bem Ó opa Vamos botar aqui em exibir Caraca é longe galera Que tá o comerciante Olha aí Tá aqui o comerciante É aqui? Não cadê? É aqui ó Olha o comerciante galera Aqui? Não Ué Aqui ó Ih moleque Bugou aqui o comerciante? Vamos ver aqui ó Vamos ver aqui ó Aqui tá a nossa base Certo? Aqui tá a parada do comerciante Aqui não vai Aqui não vai Aqui também não vai Ué Que macumba é essa galera? Que macumba é essa Essa parada aqui ó Aqui ó Pô Tá do outro lado ali né Aí Tubarão tá doido galera Tubarão tá doido mesmo Vamos ver o que ele tem lá Pra que ele quer lá Vamos botar uma corrida aqui Galera Caraca Muita coisa cara Ele fica do outro lado Da linha do trem né Vamos ver o que ele tem De bom pra gente ali galera Vamos ver o que ele tem De bom pra gente ali Deixa eu ver aqui ó Tá desconectado aqui Beleza Tá tudo no alto aqui Show Show de bola E aqui ele chegou no limite Aqui ó A gente não consegue arrastar Mais o mapa né galera Não consegue Chegamos no limite aqui O vendedorzinho Cai a escondidinha aqui galera Destino o vendedor Beleza Vamos lá Vamos ver que a gente Consegui que ele Que como é que funciona Essa parada aqui galera Vamos ver Se é igual o last day Tá galera Vamos lá Vamos ver se realmente Tem uma paradinha aqui Top aqui ó galera Ó Rapaz O cara é boladão hein É uma carrocinha né galera Carrocinha Nada de demais aqui não Beleza Ele quer 10 peixes E 3 paradinhas Essa daqui galera Pra ganhar uma arminha dessa Opa Será que a gente tem Vamos ver Será que a gente tem galera 10 peixes Não temos não Não temos esse peixe aqui não Nem adianta galera Nem Dá pra trocar Vamos ver Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Dá pra trocar aqui Dá não Dá não Pensei que dava pra trocar Que tá aquela paradinha ali É infelizmente Eu não tenho esses 10 peixes aqui Meio Vamos deixar aqui na automática Aqui Dá pra farmar alguma coisa aqui Rapaz O bicho O camarada Tem uma parada lá Bolada né galera Bolada Beleza Vamos começar a buscar itens galera Itens importantes Aí ó Viu Que ele pede aquele peixe ali E a gente não tem condições Tá Então aqui a gente A gente tá do lado de cá Se a gente consegue invadir aqui ó Base de A maxi Essa base aqui galera Não adianta eu vir nela Outra base aqui ó Outra base né galera Outra base A gente não vai conseguir nessa base né Isso aqui dá pra gente ir? Não dá ó Não dá Só com o estábulo Vamos ver aqui ó galera A gente tem que tá Tá pra cá né Pra gente poder ir nas paradas ali ó 56 Vamos passar nessa base aqui galera Vamos passar nessa base aqui De repente tem alguma coisa diferente Só pra passar ali Não custa nada né galera Não custa nada a gente passar ali Pra ver como é que funciona A base dos inimigos Vamos lá Vamos botar aqui pra entrar aqui ó E pelo menos dá um passeiozinho aqui Pra gente ver como é que funciona Se ninguém nunca foi aqui na base de Ir maxi galera Base bolada aqui do Ih rapaz Como é que quebra essa parada aqui ó Uma baixadinha aqui Pra não se espetar Só com Com bomba galera Só com bomba hein galera Tá vendo aí Caraca já espetou o tuba Aqui tem uma carroça aqui ó Vamos ver se tem coisa aqui Se tiver coisa aqui a gente pega né Não custa nada né Tem nada galera Nada 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 Né Katibiriba Aqui a gente precisa de que? Vamos ver Necessário machado de ferro E aqui ó Necessário machado Então aqui galera Porra Se eu tivesse as coisas ali pra fazer Eu fazia Não tem galera Porra Também eu não ia vir aqui né Essa é a grande verdade da parada Caraca a base igualzinha cara Do last day Igualzinha mesmo cara Olha isso Que isso hein Igualzinha igualzinha galera Igualzinha Beleza beleza Vamos aqui na outra base Aqui vamos ver galera Vamos ver se a gente consegue Alguma coisa na outra base ali Entendeu O vídeo de hoje É um vídeozinho mais ou menos né galera Mais pra poder liberar o vendedor Tá Era pra poder liberar o vendedor A gente vai chegando ali E depois vou fazer um vídeo Invadindo essas bases aí galera Galera Voltei aqui cara Meu jogo saiu do nada Do nada mesmo cara Do nada Fiquei bolado aqui Vamos botar um correio aqui galera 22 aqui Vamos pra essa floresta nível 2 aqui Porque a gente tá perdendo tempo Tá Pô bolei agora hein Foi E qual é o outro lá Egle Beleza Vamos lá Vamos com tudo aqui galera Que agora aqui É um mapa que eu não invadi ainda Tá Nível 2 Vamos ver se a gente consegue Alguma coisa de bom aqui hein galera Vamos ver Nível 2 Vamos começar invadindo aqui galera Porque Já tomo no nível 2 aqui E eu Quero pegar logo esse Não Esse aqui não dá pra domar não né galera Não dá pra domar Beleza Show Vamos pegar logo aquele ali ó Hehehe O mapa lembra um pouco mais do Daquele mapa do Jurassic Não lembra um pouquinho mais dele lá Beleza Vamos pegando todo mundo aqui ó galera Vamos ali Ali tem um montão ali hein Beleza Show Ele ainda Ele ainda me dá uma porrada galera Ele ainda me dá uma porrada Já capotou Show Será que de frente aqui A gente já dá um dano Considerado aqui galera Beleza Vem uma parada em inglês ali Show Tira 30 Beleza Show Vamos abrir esse caixote aqui né galera Vamos abrir esse caixote aqui Pra gente poder Fazer uma paradinha top aqui Tá galera Ó Opa Conseguimos bastante coisa aqui hein galera Conseguimos bastante coisa aqui Beleza Vamos jogar essas paradas pra lá Jogar essas paradas pra lá Cara Tem pra caramba galera Não acho que a madeira a gente vai deixar aqui Que eu vou farmar essa parada toda aqui hein Joga pra lá Beleza Show A faquinha deixa aqui hein galera A faquinha deixa aqui Pensei que dava pra pegar ali ó Vamos nesse outro caixote aqui Vamos ver hein galera Vamos ver se tem coisa boa aqui nesse caixote aqui É Tem um Candango ali hein galera Tem um mendigo ali na frente Beleza Outra arma dessa daqui galera Essa arma daqui é top hein Vamos botar ela Que a nossa tá melhor Tá galera A nossa tá melhor Beleza Show Se abaixa aí galera Se abaixa aqui a gente vai pegar ele ali ó Vai pegar ele ali Show Show Pô peguei Vamos lá Vamos lá Vamos pegar aquele ali É de 80 né galera Show Já capotou parceiro Capotou Que aqui é o tuba Aqui é o tuba Boladão Cara esse jogo tá lindo demais galera Esse jogo tá lindo demais Beleza Show Ele tira 60 de dano galera 30 ali Show Mas a gente toma porrada Esse que é o grande detalhe da parada A gente toma porrada também tá galera A gente toma porrada também Vamos comer aqui ó Vamos comer aqui Show Beleza Beleza Vamos ver se a gente vai ficar fullzão aí na parada aí galera Vamos ver se a gente vai ficar full E a gente pega ó Mindigo ali ó Show Não era pra pegar o cachorro Era pra pegar o mindigo Mas tá maneiro Vamos lá Outro baúzão aqui ó Bolado galera Outro baúzão Tem muito itens Eu reparei que tem muito itens nesse jogo Esse jogo é mais fácil Toma 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 safado Que isso hein Boa 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 Quero pegar essas paradas aqui Vamos ver O que a gente vai pegar e vai levar pra lá Caraca rapaz Vamos comer essa fruta aqui Beleza Vamos jogar essa armadeira pra lá Joga essas paradas pra cá Show Show de bola Vamos ver o que ele tem pra gente aqui galera Uh moleque Aí sim galera Aí sim Tem item pra caramba aqui ó Uma calça que a gente não tinha É um chapéu Vou deixar esse chapéu aqui bolado ó Vamos pegar essa parada aqui Vou fazer o seguinte galera Vou deixar as paradas aqui Isso mesmo Vamos deixar as paradas aqui Isso aí Vamos deixar as paradas aqui Show Que depois eu vou farmar tudo ali hein galera Depois eu vou farmar tudo ali Vamos comer essas frutinhas todas aqui Tá bonito Esse aqui é boladão galera Esse Esse é o lobo Se virmos de nível aí Show Pegamos tudo aqui Vamos jogar pra cá galera Vamos jogar pra cá o Mais importante né A pedra e a madeira a gente pega de volta Tá galera Joga pra lá Show Show de bola galera Show de bola Vamos ver como é que tá aqui ó Vamos invadindo pra lá Ó Tem outro baú ali hein galera Tem outro baú ali Vamos matar logo aquele candango ali Depois a gente pega esse baú aqui tá Caraca Quatro baús cara Quatro É quatro baús já Beleza Show Aí o peixinho aí que ele queria Será que era esse? Agora eu não lembro galera Agora eu não lembro Vamos ver se tem outro baú ali Se tiver outro baú ali Show Se não tiver a gente show também Beleza show Ih facinho galera Olha lá Facinho mata ele Hehehe Capanga de bosta Já era parceiro Só no bucho Capotu Boa 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 Show Pega isso aí ó garoto Vamos lá A gente podia deixar aqui no baú aqui Galera Eu vou encerrar o vídeo aqui Valeu Eu espero que vocês tenham gostado aí Tomo junto Abração Fui 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 Tchau.